Se um dia alguém mandou ser o que sou e te gostar Não sei quem sou, eu vou mudar Ser aquilo que eu sempre fiz Se acaso você diz que sonho de ser feliz Se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança e o chode da alegria C'est bom C'est bom Se um dia alguém mandou ser o que sou e te gostar Não sei quem sou, eu vou mudar C'est bom O que eu sempre quis Se acaso você diz que sonho de ser feliz Fala sério Fala sério, pra que chorar sua mágoa Simbó Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Beleza Dança e o chode da alegria Tá bonito demais Tá bonito demais Alegria geral Simbó 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 Simbó